A Criatividade, mano, às vezes me complica Essa conspiração na minha cabeça deve ser só brisa minha Influenciada das séries que assisti Illuminati, alienígena e ficção científica E eu que achava que o santo nem me ouvia Eu tenho uma vizinha gata e o que eu nem sabia Eu descobri foi esses dias, olha só que ironia Tive que ir pra outro estado me envolver com uma guria Vixe, mas corta o assunto, deixa pra lá O litrão no bar do Zé, quem vai somar? Eu quero wi-fi pra me conectar de frente pro mar Com essa pá de prédio aqui, não vai rolar Mas continuo na missão, sempre em busca dos milhões Isolamento acústico dessa foi meus colchão E é como o tim-tim-dom, o rap é o som O que importa é sentimento e cantar com o coração, então Me joguei de cabeça, vê onde isso vai dar Vai, 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 vai Vai que no meio do caminho nós aprende a voar, voar Me joguei de cabeça, vê onde isso vai dar Vai, 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 vai Vai que no meio do caminho nós aprende a voar Com esse beat pesado, terminei hoje cedo Eu só agradeço e esse verso eu escrevo Nem eu mesmo me entendo, dá por causa do Nintendo Mas zerei o Tony Hawk quando eu ganho o Playstation Depois disso, eu desencanei Vi pro mundo real, aprender o que eu sei D.V.S. Skate more, B.K.E.R.D. até decorei Quantas aulas eu matei, não sei, só sei Skateboard everyday Sumi do mapa, saí do T.D.U. Esse ano foi louco, fiz uma trip lá pro sul Só loirinha do olho azul E nas gringas, how are you? Vamos fazer house party Oh my God, I love you Acordei felizão E já mostrando os dentes É só gratidão Prosperar daqui pra frente Viver bem tranquilamente Passar um tempo nos stage Meu escritório é na praia Com a gata e o skate Me joguei de cabeça Vão de isso vai dar Vai, 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 vai Vai que no meio do caminho Nós aprende a voar, voar Me joguei de cabeça Vão de isso vai dar Vai, 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 vai Vai que no meio do caminho Nós aprende a voar Voar Cê entendeu? Pois é Nem eu Me joguei de cabeça Vão de isso vai dar Vai, 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 vai Vai que no meio do caminho Nós aprende a voar Tamo vivão e vivendo E é isso que importa Me joguei de cabeça Vão de isso vai dar Um brinde à vida E o resto do que foda Vai que no meio do caminho Nós aprende a voar Certo, não gostou? Paga a minha conta Obrigado 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 O que é isso?